o pé de pocão olha galera carregadinho aí ó cheio de frutas um pouco da praia desperta a água que fruta banana bem saborosa ela aqui está o pingo pede o macaxeira e mais alguns aqui tem mais o pé do corpo da plávia aqui só que isso aqui está morrendo não sei porquê vou botar um agolo aqui pele caju agora vai ali a casinha galinha aqui tentando entrar no colheiro subindo o colheiro as casinhas aqui de guardar o mantimento é o chaminé do fogão a lenha caixinha de água aqui tem outras galinhas tá eu vou ali galinha Tchau.